Estou pronto quando pensei Que não errei Por vários anos Talvez por estar sem ações Um dever cumprido Algo parecido Das vezes que senti Passar a morte por mim Um sorriso cínico Outra vez eu voltei Das vezes que senti Passar a morte por mim Um sorriso cínico Outra vez eu voltei O corpo tomado de elétrons E prótons Os pulmões cheios d'água Meu corpo caia ao chão São cenas Das cenas Que eu sempre sobrevivi Das vezes que senti Passar a morte por mim Um sorriso cínico Outra vez Eu voltei Todos são Levados a provocações Nas provocações Porque estamos aqui Quem nos fez Quem nos fizeram Para qual esse objetivo Que estamos sobrevivendo Assim As vezes que senti Passar a morte por mim Um sorriso cínico Outra vez Eu voltei Volto Todas vezes que senti Passar a morte por mim 24 de dezembro de 2017 Muitas das vezes Muitas das vezes Senti a morte me levar E ela nunca me levou Estou sobrevivendo As vezes que senti Passar a morte por mim Um sorriso cínico